No Brasil, imigrantes que chegam de vários países do mundo e querem ficar por aqui recebem assistência do governo brasileiro. Ao receber o direito de morar no país, eles também têm acesso à identidade e carteira de trabalho. Hoje, 330 ganeses que moram no Distrito Federal receberam autorização de permanência pelo Ministério da Justiça. Zuc Marlon nasceu em Gana. Ele acabou de sair de um posto da Polícia Federal em Brasília. Foi pedir residência permanente no Brasil, documento necessário para que ele possa ter direito à emissão definitiva da carteira de trabalho. Saiu com tudo pronto. Eles tiram um protocolo para nós e depois a gente tira a carteira de trabalho para conseguir trabalho aqui tranquilo. Ele conta que veio ao Brasil durante a Copa do Mundo em 2014. Se encantou com o país e decidiu ficar. Ao todo, 330 imigrantes ganeses que vivem aqui no Distrito Federal vão poder requerer a residência permanente no Brasil. De acordo com o Ministério do Trabalho, a ação faz parte de uma política do governo de respeito aos direitos dos trabalhadores imigrantes. Pessoas que estão trabalhando, que estão inseridas, que estão contribuindo de alguma forma para o nosso país, para o nosso desenvolvimento e que o risco que elas tinham é de, ao perder esses documentos precários, provisórios que detinham, cair numa situação de irregularidade migratória e com isso perderem seus empregos e com isso ficarem numa situação de vulnerabilidade social, o que não é interessante nem para elas próprias nem para o Estado brasileiro. Então, vamos lá.